E aí pessoal, eu sou o Henrique Lemones e hoje vamos ver como modificar o brilho, alterar o nível do brilho da tela do seu DMC. Isso mesmo, especialmente para você recenseador do IBGE que tem a necessidade de utilizar o seu DMC à noite e durante o dia. E às vezes à noite ele fica muito claro. Então vem comigo, tem duas formas de fazer isso. Vamos lá, na tela inicial do seu DMC vai ter esse ícone aqui, um desenho de um sol. Você vai clicar e vai poder modificar a iluminação do seu DMC em 100% ou diminui aqui no mínimo. Vou deixar aqui. Esse alto aqui é para você colocar ele em automático, mas eu já testei e não funciona. Às vezes ele fica escuro demais, às vezes ele fica claro demais. A outra forma para você fazer isso, se não tiver esse ícone na sua tela, é você abrir o T-Sense Demográfico, que é o aplicativo de treinamento. Espera ele carregar. Aí você vai colocar a senha, tá? No meu caso aqui é 123, é a senha de treinamento. E aqui em cima você vai clicar nesse menu aqui e vai clicar em configuração. E depois vai clicar em brilho e também vai poder modificar o brilho da tela. Se esse vídeo te ajudou, então compartilha aí para os seus amigos que também são recenseadores. E até a próxima dica.